MÚSICA GOOOOOOOL Do Corinthians Magrão O Gando veio buscar, tocou mal Deu de presente pro Magrão Tá tudo desarrumado aqui atrás Bola pro Wilson aqui do lado esquerdo Lá vem cruzamento dentro, o Dara vai passando Amoroso dominou, ficou preso na marcação Olha a sobra GOOOOOOOL Do Corinthians Magrão MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri